Ah, natureza, adoro, silêncio. Quem disse? O radar vai pôr na roda o que rolou em Sapiranga na última edição do Novo Stock. Dias 23 e 24, o metal toma conta. E dias 30 e 31, diferentes tendências do rock. Radar especiais de fim de ano. Apoio Cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul 85 anos, evoluindo sempre com você.